Música Pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje um vídeo relacionado a esse projeto que a gente postou há alguns dias. É uma fonte que utilizava essa placa, estepe down, semelhante a esse projeto que a gente fez. Em um dos vídeos um amigo comentou como que era feito o alarme sonoro. Pediu para mim passar o esquema, o diagrama de como adaptar esse alarme sonoro na placa. Ele já tem a placa e queria adaptar esse alarme sonoro quando ela entrasse em proteção. Legal. Então vamos lá. Vamos começar do início. Essa placa aqui é uma placa steep down de 300 watts. Facilmente encontrada aí no mercado livre. Adquirida sim. Tá? No mercado livre. Fácil de encontrar. Pessoal, detalhe. Quando for comprar uma placa dessa para montar a fontezinha ajustável, ela tem que ter ajuste de tensão e corrente. Então ela tem dois trimpotes. E lá vocês vão ver no meio dos capacitores, ó, o ledzinho bicolor. Tá? Tem que ser assim. Tem algumas que só tem um trimpote que ela só ajusta a tensão. Essas aí já não vai ter esse sistema do led, não vai ter como fazer o alarme sonoro, tá? Então muito cuidado na hora de comprar, que ela tem que ter os dois trimpotes e o led bicolor. Beleza? Então quando você comprar ela, ela vai vir assim, né? Bem legal. Muito cuidado ao ligar ela. Não inverta a saída com a entrada, tá? Aqui, ó. Alt, saída em entrada. Tá? Tem que levar isso daqui em consideração na hora de ligar ela, porque se ligar invertido, queima o regulador e queima o dioda. Então aí a plaquinha fica inoperante. Muito cuidado então, tá pessoal? Fora isso, é uma plaquinha muito boa. Tem uns pontos de fixação aqui com parafuso, né? Pra você usar parafuso pra fixar. Bem legal. Tá, jóia? Então o primeiro passo é tirar o led ali do meio dos capacitores. Eu coloquei aqui um fiozinho comprido, porque a ideia é fazer outra fonte, né? Outra fonte de bancada, então eu já deixei ele pré-disposto. Pra cima aqui. Pra gente montar no painel. Tá, jóia? Aqui tem os três fios, né? Esse led é um led anodo comum. O que é um led anodo comum? O positivo vai no meio, e os terminais de fora são os negativos. Tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado pra não ligar invertido. Tá, e se você acaso for trocar, aqui é o led original. Aqui já foi trocado por um led maior. Bicolor também, porém maior. Então tem que ser da mesma configuração, tá? Anodo comum. Aqui, pessoal, eu tirei os trimpotes. Vocês vão notar aqui, ó. Eu tirei os dois trimpotes, coloquei o fiozinho, substituí por potenciômetro, porque a gente vai colocar o ajuste no painel da fonte. Então eu já deixei pré-disposto também. Se você quiser manter aqui, não tem problema. Agora é o circuito de alarme sonoro. Bem simples, tá, pessoal? Poucos componentes, ó. Aqui eu fiz um rascunho, tá? Vocês não reparam, não, pessoal. Que é pra ficar bem didático. O resistor de 100 ohms tá aqui. E o positivo aqui, no resistor de 100 ohms, vai lá na entrada de tensão. Igual tá aqui. Aqui é a entrada, né? Eu tirei os bornes também, ó. Já soldei os fios. Então aqui é a entrada. Então, o positivo aqui, o laranja, tá vindo o resistor de 100 ohms e já tá entrando aqui no positivo do alarme sonoro. O negativo da cigarrinha aqui tá no emissor do BC557. Tá aqui, ó. No terceiro pino do 557, ó. Não sei se vai dar pra pegar ele lá, ó. Não sei se vai focar ali. É um BC557, tá, pessoal? Acho que não vai focar ali. É um BC557, ó. Tá, jóia? Então, o terceiro pino dele, o terceiro terminal vai ligado no negativo da cigarrinha, do buzzer, né? O terminal do meio, que é a base, um resistor de 3,3K, que é esse aqui. e o terminal número 1 vai, que é o coletor, vai lá no negativo. Tá? Então aqui, ó, o emissor é o negativo, tá, da cigarrinha, terceiro pino. A base, que é o pino do meio, do BC557, vai no resistor de 3,3K, e ele vai ligado lá no fio azul. Esse fio azul aqui, ó. Esse fio azul é responsável pelo lado vermelho do LED, pelo polo vermelho, tá? Que faz o LED ficar vermelho. Tá, jóia? Então você vai ligar a base do transistor aqui, através do resistor de 3,3K. Vem aqui e liga no polo aqui que acende vermelho. Tá? Então quando você deixar ele acionado a proteção, quer ver? Eu vou diminuir o ajuste de corrente aqui. Eu tô utilizando essa carga eletrônica, depois eu vou fazer um vídeo, tá, pessoal? O pessoal tá perguntando bastante sobre carga eletrônica, a gente vai fazer um vídeo. Vou aumentar a corrente, ó. O lado vermelho, tá? Já disparou. Tá, eu deixei o ajuste bem fraquinho, ó. Então com 180 miliamperes aí, ó, já tá disparando. Tá? Se eu aumentar, aí aqui eu vou aumentar a corrente. Aí, com 600 miliamperes, ó. Aqui é um LED bicolor também, tá vendo? Olha lá, já disparou. E aqui eu posso aumentar. Ó. Tô com um ampere aqui de consumo e ela não disparou. Vou aumentar mais um pouquinho. Aí. Três amperes já disparou. Bem legal. Então bem prático, tá, pessoal? Um circuitinho bem simples, ó. Resistor de 100 ohms no positivo aqui da cigarrinha. Negativo vai no emissor, tá? Vai aqui, ó, no pino 3 do BC558. O pino 2 aqui, terminal do meio, é a base. Resistor de 3K3 ligado aqui no polo que acende vermelho. E o coletor vai lá no negativo de entrada, da tensão de entrada, tá, pessoal? Aqui, ó, os terminais de entrada, positivo e negativo, que alimenta, tá? O positivo e o negativo, você vai ligar lá na entrada de alimentação. Tá ok, pessoal? Bem simples, bem legal. Bem simples aí. Acredito aí que o pessoal vai conseguir montar sem problema nenhum. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar a mensagem. Mas vai ficar bem legal pra você montar a sua fontinha de bancada aí com alarme sonoro, né? Show de bola. Tá ok, pessoal? Faço um convite pra você se inscrever no canal. Acompanhar sempre aí nossos projetos, nossas montagens, né? Sempre a gente tá postando bastante conteúdo legal. Tá ok, pessoal? E aguardo vocês aí no próximo vídeo. Tá joia, pessoal? Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até mais. Valeu! E aguardo vocês aí no próximo vídeo. O que é isso?